E que delícia estarmos todos aqui juntos, reunidos, e hoje eu tenho duas presenças muito especiais aqui, o Padre Antônio e o Padre Daniel. Muito bom dia pra vocês. Eles vieram aqui pra falar sobre a cavalgada, né, que vai acontecer amanhã. Então, vamos lá. Bom dia, Padre Antônio. Bom dia, Marisol. Bom dia, Padre Daniel. Bom dia a todos. Tudo bem com vocês? Bom dia, graças a Deus. Bom dia, Pança, Vugo, André. Bom dia. Isso. Bom dia, Padre Antônio. Já estava aqui me dando um sermão, já estava brigando comigo aqui, hein? Abeça ao seu padre. Deus te abençoe. Não aprende, não, também. Não aprende. Não aprende. Exemplo, não. O senhor já percebeu, né? Primeira vez que está vendo, já entendeu tudo. Eu estou com medo de sangrar meu nariz aqui, que eu vou sair correndo aqui, Padre. Ai, ai. Então, hoje o assunto é festa, né, gente? Festividade, encontro de pessoas. Amanhã vai acontecer uma cavalgada, não é isso? É, vai acontecer a cavalgada, mas não é o mais importante para nós. A festa São Sebastião é o mais importante. A cavalgada vai começar lá na rua, qual que é, Padre Daniel? José Ferreira de Menezes. José Ferreira de Menezes, lá no bairro Prado Nova Esperança, não é? É. É, vai começar lá. Lá no finalzinho da cidade, lá perto do Asteres. Tem o trajeto, Padre Daniel? O trajeto, eles vão estar vindo até perto do Polo Esportivo, ali no Pérola Negra, e descer aquela rua que fica lá na principal. Depois, vindo aqui pela Padre Abel, ali na saída de São Roque, virando para cá. Eu não tenho um nome muito ainda lá, que é pouco tempo de cidade. Mas aí vai ser o trajeto esse. Aí depois, chegando aqui, eles vão passar pelo centro da cidade e irem em direção ao parque de exposição. E que horas que sai a cavalgada? Que hora que o pessoal é para estar lá concentrado e tal, até na hora de começar? A concentração deve começar por volta de 10 horas, mas a gente sabe que não sai no horário. A gente nunca sai nesse horário, né? Então, eles acreditam que concentrar, aí o pessoal vai estar por lá, vai chegar, descarretar os animais e tudo mais. Então, eles acham que por volta de 11, 11h30, ao máximo meio-dia, deve estar começando a sair. Para poder chegar no parque lá pela 1h, pela 1h30, 2h, para poder dar sequência ali com as atividades. E é amanhã, não é domingo não. É sábado, amanhã a cavalgada. A partir das 10 horas da manhã, então, começa a chegar antes, hein, gente? Não vai atrasar aí a cavalgada, não. E essa é a primeira ou já teve outras? Já teve outras. Já teve outras? Só na pandemia que nós ficamos mais quietos, mas já teve outras. Sim. Cada ano, o pessoal programa de uma forma diferente, né? Então, desde que a paróquia Nossa Senhora do Livramento foi sendo dividida, que era uma paróquia só, já existia a festa São Sebastião, né? Mas era uma paróquia só. Aí, quando criou a paróquia São Antônio, fazia a festa junto com a São Antônio e o nosso livramento. E agora, criado a São Sebastião, né? Há menos tempo, aí faz a festa unindo as três paróquias. Então, me parece que seria a oitava festa de São Sebastião, né? E essa tem a cavalgada devido, né, a São Sebastião ter sido criado por volta de 10 anos atrás, um pouco mais. Que legal. E chegando lá no Parque das Exposições, qual que é a programação? Tem leilão, né? O que que... Como que funciona? Então, lá vai estar acontecendo... Chegando lá, vai ter uma equipe de apoio, né, que vai estar preparando um feijão tropeiro para vender lá na hora, né? Um churrasquinho. E, à medida do tempo que vai estar passando, a gente ganhou alguns leilões de prendas, né? De cestas, né? De alguns aparelhos, né? Que foram ganhados. Leilões também de produtos alimentícios, né? Comida, né? A gente está vendo se consegue... Se assar. De queijo. Isso. Assar umas bandas de leitoa, né? Para poder gritar o leilão, enquanto o pessoal está lá na parte da tarde. Até que, a partir das 6 horas, aí vai ser o leilão de bezerros, o leilão de animais, que é o grande porte. Então, se o pessoal quiser ajudar hoje, ainda dá tempo. Ajudar, mandar coisas para leiloar, mandar brindes, mandar prendas e tal, ainda dá tempo. Então, pode tanto entregar numa das três paróquias, como também podem levar na hora lá, né? Muitas das vezes o pessoal não tem como entregar com antecedência, mas pode estar levando. Agora, vai ter uma equipe lá no Parque Exposição, na parte da manhã, porque eles já vão fazer, enquanto está lá concentrado, vão fazer os lotes de bezerros. Para que, podendo fazer os lotes, eles já vão colocar nas baias, nos espaços separados de cada lote, para que, onde concentra os bezerros, possa os cavalos chegarem e ter um lugar para colocá-los. Entendi. Para ficar um lugar reservado. Para ficar organizado também, né? Isso, por isso que a gente está organizando os bezerros, está recolhendo os bezerros hoje, anteontem, ontem e hoje, para que possa começar a fazer esse trabalho, para que na hora tenha um espaço, né? Que a gente preocupou também com os cavaleiros, né? Que vão chegar com seus animais, ter um espaço apropriado, né? Lá para poder deixá-los. Nós ganhamos também, além de bezerro, ganhamos cavalo, potro, carneiro, porco, leitoa. Nossa, que maravilha. Pode ser dinheiro também, se não tiver nada, se não for fazendeiro, você pode dar um dinheiro também, pode dar uma ajuda. Com certeza, né? Com certeza. Com certeza. E são as três paróquias, né? A Santo Antônio, a Nossa Senhora do Livramento e São Sebastião. Essa festa sempre foi da igreja. Sim. A igreja sempre fez. Ultimamente, muita gente está fazendo. Olha só. Tomou o nosso lugar. Tomaram o lugar da igreja, assim, na caradura. É, usurparam. Então, nós estamos fazendo, assim, uma festa até mediana, porque antes a festa era grande. Agora, muita gente copiou de nós, aí nós estamos... Mas a original é essa, né? Essa é a original. Essa é a original. É, teve que dividir o bolo, né? Dividir o bolo. Não, mas, assim, essa é a original. Mas é para boas causas. É para boas causas. Com certeza. A original é para boas causas. Então, galera, vamos ajudar. Vamos trazer prenda. Com certeza. Vamos doar. Vamos... É o que o padre Antônio falou. Dá dinheiro. Vamos ajudar. Sim, sim. É muito importante. É muito importante. Porque esse dinheiro da São Subaixão que a gente ganha é para as construções e reformas das paróquias. Exato. Porque o dinheiro do dízimo e das colegas não é suficiente. Exato. Então, a gente precisa de dinheiro para poder fazer capela, reformar a igreja, reformar a capela. É desse dinheiro da São Subaixão que a gente... Tem tudo. Pintura. Então, pessoal, vamos lá ajudar todo mundo. E pode todo mundo ir? Quem tiver um cavalo ali, fala, ai, tô querendo ir, acordou, em cima da hora, fala, quero ir. Pode? Pode. Pode. É só se juntar lá e ir. O pessoal das comitivas aqui também, que tem muitas comitivas, né? O pessoal gosta de andar cavalo em turma por aí. Ó, ao invés de você sair por aí sem rumo, vai lá ajudar quem tá precisando. Não é? Teve uma... Quando eu... Eu tô há um mês aqui em Piuí. E na primeira semana, foi muito engraçado, acho que foi um sábado. E não tinha nada quando veio um senhor com uma charretinha de cabrito. Um tanto de cabritinho na frente, andando pra cidade com uma Nossa Senhora atrás. Sozinho andando. Eu achei muito bonito aquilo, mandei foto lá pro pessoal. É verdade, é verdade. Achei muito legal. Você veio de onde? Eu sou de Gostepé. De Gostepé. E achei muito bacana aquilo. Então, com certeza, ele vai tá lá, né? Esse senhor, com certeza, vai tá nessa cavalgada. Eu achei a coisa mais bonita do mundo, sério mesmo. Achei muito legal. Muito bom, muito bom. Então, ó, vamos recapitular aí pro pessoal que quer ir. Saindo às 10 horas. Qual é o local? Qual que é a rua aí? Pan, você se anotou, né? Ou não? Rua João Ferraz? Não. José Ferreira de Menezes. Isso, isso. Então, lá na rua José Ferreira de Menezes, a concentração é 10 horas, né? Você que tá querendo ir, chega um pouquinho antes pra não atrasar aí a cavalgada do amiguinho, não é não? E aí, depois disso tudo, vai ter um trajeto feito aqui. Vão vir até o centro da cidade e depois para no parque de exposições. Ódio, vai ter feijão tropeiro, vai ter comida, que eu já tô com fome. Só de pensar no cheiro. Nossa, que delícia. Eu já tô querendo ir lá. Vai ter música? Vai ter música? A música vai ser mais mecânica, né? Por causa que... Não tem jogo. Como vai tá tendo leilão, né? É porque senão... Toca a música, grita uma prenda, põe outra música. Aí vai nesse jogo, né? É só no intervalo dos leilões, né? Isso. Arrasou, gente. Então, ó, convidem aí todo mundo pra ir amanhã, participarem, né? Pode convidar. A palavra é de vocês. Tá, Daniel? Então, a gente gostaria de convidar todos os devotos, né? De São Sebastião, o Homem do Campo, né? A gente sabe que esse ano não foi um ano fácil, né? Para o Homem do Campo. Então, não é porque a gente passou por dificuldades, Que a gente esquece de Deus. Mas sim, a gente se volta mais ainda pra Deus. Porque a gente percebe, né? O tanto que Ele é necessário, o tanto que Ele é preciso pra nós. Então, vamos lá, né? Louvar a Deus. Agradecer a Deus. Pedir, né? A proteção da imagem, né? Que vai estar... A gente vai estar planejando ter uma imagem. São Sebastião toda. O trajeto, né? Da cavalgada. Pra que a gente possa mostrar que é uma cavalgada de respeito. Que é uma cavalgada, né? Da paz. Uma cavalgada, né? De fé. E assim, a gente convida pra vir participar, né? Louvar, né? Aqueles que também têm uma devoção muito a Nossa Senhora Aparecida, né? Que o pessoal das cavalgadas, né? Todos têm essa devoção, né? Leve o seu broche lá com a Nossa Senhora, né? O seu chapéu, que muitas das vezes está lá com a oração. Nossa Senhora, esse é um dia também da gente manifestar a nossa fé, nossa gratidão a Deus, né? E nossos pedidos também a Deus, né? Para que a próxima colheita, a próxima produção possa ser algo mais equilibrado, mais tranquilo, né? Para que o homem do campo também seja mais respeitado, seja mais valorizado. E Nossa Senhora não briga com São Sebastião, não pode? Nós é amiguinhos. Nós são os amigos, né? São amigos. E outra coisa, São Sebastião, além de ser protetor do homem da roça, dos ruralistas, é também contra a fome, a peste e a guerra. Nossa, então está no momento. Nós estamos tendo a guerra com a Ucrânia e com a Rússia. No momento. No momento de pedir a intercessão de São Sebastião a Jesus para honrar São Sebastião para a gente poder vencer a guerra. E agradecer muito também por estarmos aqui, né? Tantas famílias sofreram tanto durante essa pandemia, tantas vidas foram perdidas e nós estamos aqui hoje com saúde, podendo agradecer. Então, eu acho que esse momento do agradecimento é muito importante também. Sim, sim. Então, pessoal, essa cavalgada é a original. É. Né? Então, assim, vamos contribuir, vamos ajudar, né? Vamos dar prenda, vamos doar. O que você tiver, ó, vamos doar, porque é por uma boa causa, né? Com certeza, com certeza. Então, o pessoal que está ouvindo a gente pode deixar numa das três paróquias aí. Você tem o nome delas aí? Paróquia Santo Antônio, Nossa Senhora do Livramento e São Sebastião. Quantia, qualquer valor, o que você tiver que possa ser prenda, que possa ser usado para prenda, galinha, qualquer animal também que possa ser, né? É, saco de mexerica, qualquer coisa, né? Quer fazer uma torta, né? Saco de café. Saco de café. É, queijo. Queijo. Não falta queijo aqui, não, né? Então. É verdade. É café. O legítimo queijo canasta, só aí, eu falo que o legítimo é só daqui, os outros é tudo imitação. É verdade. São iguais as festas, a legítima é essa, né? As outras são imitações. Olha, eu vou agradecer muito a presença de vocês aqui, muito obrigada. Tomara que amanhã seja um sucesso enorme a cavalgada de vocês, que vocês consigam arrecadar bastante dinheiro para vocês poderem também continuar acolhendo as pessoas e fazerem todo o trabalho que a igreja faz, né? Amém. Muito obrigada, viu? Obrigado a vocês. Padre Daniel, Padre Antônio, foi um prazer conhecê-los. Padre Antônio. Foi um prazer para você. Padre Antônio, você não briga comigo, não, hein? O senhor não briga comigo, não. Não briga, só joga praga. Você não joga praga. Tá aí, ó, piorou. Praga de padre, pega, ó. Você vai ficar magrelinho. Trava a minha praga. Não, não brinca, não. Eu vou perder meu apelido, não. Não, não. Não faça isso. É mesmo. Gente, muito obrigado, foi um prazer mesmo. Tá aí, precisando da gente aí, aqui dentro ou fora da rádio, estamos à disposição sempre. Tá certo. Muito obrigado a todos. Foi muito, muito bom. Obrigada, gente.